Meu nome é Andréa Bach, eu sou o futuro e eu vejo o futuro na juventude. Sou ativista, poeta, rapper, escritora e atriz e candidata a vereadora pelo curso ao Carilho. A nossa cidade vive hoje a pior crise do período democrático, tanto na infraestrutura de serviços públicos quanto na política. É creche sem vaga, hospitais sem médicos, artistas de rua são marginalizados e professores são humilhados sem salário. Por isso, nessas eleições, nós temos que fortalecer as candidaturas do Bolsonaro, o partido que nunca fez uma aliança vendida e nunca cedeu aos gostos da elite. Vamos juntos, eu, você e Renatinha, mudar o rumo dessa cidade. Não se esqueça que a eleição para vereador também é importante. 50150, Andréa Bach representa e Renata Souza para a prefeitura. Vamos juntos mudar essa cidade.